É na Barão, 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 vale, vale na Barão Tipo, tipo e brota na Barão, você vai ver o país voar Os caras são sinistros, tem coleção de agar Os moleques são foda, são pura disposição Bota a cara aqui na faixa, vai escutar só rachadão G3, meiota, AR de esterra Tu vai entrar na bala, tu vai entrar na bala Tu vai entrar na bala, se tenta pegar o marreta O bebel e o perninha, bota a bala, bota a bala Bota a bala pra comer, bota a bala pra comer O lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é isso aqui, vira pra caralho É muita bala pra cima dos alemão Dropa, dropa do marreta aqui no morro da Barão É muita bala pra cima dos alemão É muita bala pra cima dos alemão Dropa, dropa, dropa do marreta aqui no morro da Barão É na Barão, é na Barão, é na Barão É na Barão, é na Barão, é na Barão É muita bala pra cima dos alemão, é na Barão Bota a cara aqui na faixa, faz puta só rachadão G3, meiota, AR de esterra Tu vai entrar na bala, tu vai entrar na bala, tu vai entrar na bala Se tenta pegar o marreta, se tenta pegar o marreta, se tenta pegar o marreta O bebel e o perninha, bota a bala, bota a bala, bota a bala pra comer, bota a bala pra comer Dropa, dropa do marreta aqui no morro da Barão É muita bala pra cima dos alemão Dropa, dropa do marreta aqui no morro da Barão É muita bala pra cima dos alemão É muita bala pra cima dos alemão Alemão na Alemanha porra, isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho Tá aqui no morro da Barão Tá aqui no morro da Barão Tá aqui no morro da Barão